Fala galera, beleza? Aqui é o Carioca trazendo mais um vídeo pra vocês no canal Carioca Molecada, já tá sinistro aqui, já botando na corrida, já a corrida do Maze Bank City Hall, vamos ver o que vai dar aqui Molecada, não esqueci de deixar o seu curtir aqui, né, o seu like, né, compartilha, adiciona os favoritos e vamos nessa Vai, 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 como sempre, né, o nosso XF, filha da puta, que bicho babaca, ah, peguei, parece que não já se pegou o checkmate Filha da puta, então aqui, né, com o nosso XF roxo boladão, né, vamos ver uma cor púrpura Yeah, the purple color Ó, vai, vai, será que... Não tá ligado, né, uma rotícia aqui, né, tem que subir aqui, chega até o Maze Bank, vai, será que vai, será que vai, será que vai Porra, se você tivesse sido reto, eu iria... Não foi dessa vez que eu consegui, puta aí, peraí Vai, vai, ressuscita, vai logo isso aí, vai Dá um gás, dá um gás Vai, 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 vai Fila da puta Porra, quase Ficou muito pouco Vai, 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 acelera, 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 vai, vai Ah, não Caralho, o cara conseguiu terminar, fodeu, tá contando Caralho, mano, caralho Caralho, vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 É, molequeada, não deu certo, não deu ruim pra nós aqui, ganhou um pouquinho de aí na corrida, é, podia ter sido melhor, né, deu merda, então é isso aí, molequeada, se vocês gostaram, deixa seu like aqui esperto, não se esqueça de inscrever-se no canal se você é novo, compartilha com a galera aí, seus amigos no Facebook ou no Twitter, molequeada, chega junto, e vamos nessa, e vamos fazer o canal crescer, e é isso aí, é porque é porque é mesmo, e, parei, então valeu, molequeada, abraço e até o próximo vídeo. Galera, se inscreva e deixe seu joinha, valeu, até o próximo vídeo.